Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. E essa aula tem um momento de aula prática, tá certo? A gente vai analisar uma receita hoje. Olha só, e olha o nome da nossa aula de hoje, Cozinhando com o Familiar, né? Nossa aula de número 156, uma aula de matemática e ciências da natureza, tá bom? Então já chama aí, se tiver algum familiar seu em casa, pede para acompanhar, convida para acompanhar a aula com você, tá bom? Então, a cozinha, a receita, o ato de fazer uma receita, ela é muito interessante, né? Porque envolve não apenas a matemática, o conhecimento de matemática. Então, quando a mamãe, quando o papai ensinam uma receita para você, né? Eles estão trabalhando conteúdos matemáticos também, né? Além de estar também trabalhando com vocês a leitura, a escrita da receita, né? E também estão criando vínculos, né? Memórias afetivas, né? Então é importante cultivar esse hábito, né? De ajudar a mamãe no momento do preparo de um alimento. Eu tenho muitas lembranças disso, de ajudar minha família ao fazer receitas, né? Minha mãe tinha muita preocupação, ela não deixava eu mexer em facas, em nenhum material cortante, né? E nem o garfo, né? Que também pode machucar, mas tinha uma função, né? Que era minha lá em casa, quando eu era criança, que era machucar o tempero. Então, minha mãe cortava todos os temperinhos e aí, quando precisava machucar, ela me chamava e eu amassava assim, ó, o temperinho e era uma delícia. Até hoje, eu tenho essa memória, né? Quando eu sinto o cheiro do tempero, eu já lembro desse momento em que eu tava na cozinha ajudando minha mãe no preparo da comida, né? Também ajudava, como lá em casa a gente fazia aquele vatapai, aquele caruru, eu também ajudava, né? Eu descascava assim, ó, o amendoim, né? Então eu tenho todas essas memórias e é importante as famílias, né? Você, a mamãe, papai que estão aí me ouvindo, é importante vocês cultivarem também esses hábitos com os filhos de vocês. É muito importante. Vocês vão estar trabalhando diversas habilidades com as crianças, tá bom? Por isso que as PROS, né? A gente trabalha com receita nas escolas, porque é um gênero textual, né? Muito importante para desenvolver diversas habilidades. E em casa, além das habilidades aí dos conteúdos, né? Das escolares, vocês vão estar trabalhando habilidades socioemocionais. Vocês vão ter a oportunidade de lembrar, né? Receitas antigas que estão na família, né? Vocês vão poder também conversar, trocar ideia enquanto tá ali conversando, vão rir, né? Vão brincar, vai melar um pouquinho a mão, vai fazer uma melerinha ali na cozinha e é o momento de vocês brincarem, trocarem ideia e conhecimento, tá certo? Então é por isso que a gente trouxe essa aula, né? Para vocês terem essa oportunidade de juntos pensar em uma receita. E olha que delícia a imagem da nossa receita que nós vamos compartilhar hoje, ó, de olho na receita. Olhando aqui, será que é uma coxinha? É um bolinho? O que será essa receita que a gente vai estudar hoje? Olha só. Antes, a PRO quer falar com vocês o seguinte, a estrutura de uma receita. É essa aqui, ó, vai pensando aí. Qual será a receita, tá certo? Então, a estrutura de uma receita, né? Toda receita, ela vai ter essa estrutura. Ela deve ter, ela precisa ter essa estrutura. Tem outros elementos, né? Que a gente pode adicionar a uma receita. Não são obrigatórias, né? Mas o quanto mais de informações você puder colocar na sua receita, melhor para quem vai ler, né? Para quem vai seguir essa, segui-la. Então, a receita, ela tem que ter lá a lista dos ingredientes, todos eles. Ah, mas é só para polvilhar, é só jogar um açúcar por cima de alguma receita. Tem que ter lá. A pessoa que vai fazer precisa seguir a risca, ó. Precisa seguir todos os ingredientes, tá bom? Então, ah, é um cravo, né? É um tempero que pediu. Tem que colocar todos os ingredientes. E aí a pessoa que vai fazer vai ver, né? Qual deles. Tem receita que a gente pode tirar algum ingrediente. Tem receita que a gente pode adicionar outro ingrediente, tá bom? Então, a gente precisa, ó, ó, é, ó, 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 observar os ingredientes e segui-los direitinho. Outro ponto da, outra estrutura, né? Outro elemento que está na estrutura de uma receita é o modo de preparo, né? É a explicação da forma como fazer, como preparar aquela receita. Se vai misturar, como é que vai misturar, vai bater no liquidificador, vai fazer na batedeira, né? Vai ao forno, vai fritar, né? Vai cozinhar, vai assar. Então, é nesse modo de preparo é que vem a explicação passo a passo, como fazer. E geralmente é assim, ó, faça, pegue, corte. Então, é o verbo, é um verbo imperativo, né? É como se estivesse dando uma ordem pra gente, né? Mandando a gente fazer cada coisa, né? Então, o modo de preparo também tem uma sequência de como você deve começar a fazer cada coisa, certo? Além desses elementos de uma receita, tem outros, por exemplo, o tempo de duração, quanto tempo você leva pra preparar essa receita, né? Também é legal, é interessante ter essa informação. Não é obrigatória, né? Outro, outro elemento importante que a gente poderia, né? Pode acrescentar na receita. Quantas pessoas podem, né? Vai servir quantas pessoas essa receita, né? Vão servir dez pessoas? Só duas pessoas? Uma só? Então, às vezes a gente faz uma receita achando que vai alimentar toda a nossa família, só que só dá um pouquinho de comidinha, né? Então, quando a gente começa, olha uma receita, é importante a gente saber saber quantas porções aquela receita vai render, né? E tem outros dados também, outros elementos também. Quantos minutos aquela receita vai levar no forno? Quanto tempo de cozimento, tá certo? O nível de dificuldade dessa receita, então, são elementos, né? Que podem ser adicionados a uma receita. Mas o básico é isso aqui, os ingredientes e o modo de preparo. Sem os ingredientes, a gente não consegue fazer uma receita, se a gente não souber o que é que leva. Aqui, só de olhar, você sabe o que é que vai nessa receita? Pode ser farinha de trigo, pode ser farinha de arroz, pode ser arroz, pode ser qualquer coisa, a gente tem que saber o que é, né? Também o modo de preparo. Se você não souber como preparar, pode ficar molengo demais, né? Pode ficar duro demais. Então, a gente tem que ter... Esses são os principais elementos, tá bom? E aí, aqui está a estrutura desses dois elementos. Primeiro, os ingredientes, só. Estão todos aqui listados, tá bom? E a prova vai ler para vocês e depois a prova vai demonstrar, mostrando as unidades de medida. Que nós já vimos aqui na aula de matemática, que existem as medidas, né? Tradicionais, padronizadas e tem medidas que a gente faz sem ter uma medida exata, né? Quando tem receitas que falam assim, uma pitada de sal, uma pitada de açúcar. Aqui, por exemplo, tem um ingrediente aqui, ó, que vocês vão ver que não tem a medida exata, tá bom? E aí vai ser a vocês em casa, com a ajuda da mamãe e do papai, vocês vão ver a quantidade ideal para fazer, tá certo? Então, aqui, o primeiro ingrediente, ó, assim, ó, uma coisa importante, quando a gente for seguir uma receita, geralmente o primeiro ingrediente, ó, é o que tem em maior quantidade, né? É a base da nossa receita. Então, aqui, ó, o arroz cozido, né? Duas xícaras de chá de arroz cozido. É a base, né? Principal, por isso que tá ali, ó, duas colheres, é a quantidade maior. Duas xícaras, perdão. Meia xícara, ó, de chá de queijo ralado, né? Então, vai ficar bem delicioso. Meia xícara de chá de leite. Duas colheres de sopa de cheiro verde picado. Uma colher de sopa de fermento em pó. Meia xícara de chá de amido de milho. Esse amido de milho é aquela maizena, né? Que a gente faz aquele mingalo em casa. Meia xícara de chá de farinha de trigo. E três ovos, tá bom? Esse ingrediente aqui, ó, óleo pra fritar. É o que não tem a quantidade, perceberam? A gente viu aqui, ó, duas xícaras, meia xícara, duas colheres, três ovos. Todos os outros têm uma quantidade exata que a gente precisa obedecer a receita. Mas o óleo pra fritar não tem uma quantidade exata. Então, em casa, dependendo da sua panela, dependendo do tamanho do bolinho que você fez, que você e a mamãe fizeram, né? O papai também. Vocês vão olhar quanto de óleo vai ser necessário pra fritar essa quantidade de bolinhos, tá bom? E aí, lembrando sempre que criança, né? Não pode mexer no fogão sozinha. Ter todo o cuidado com os utensílios da cozinha pra evitar acidente doméstico, tá bom? Então, você pode misturar aqui os ingredientes, depois que a família deixou tudo separadinho aí, você pode ajudar na hora de fazer os bolinhos. Mas na hora de fritar, mantém a distância pra evitar acidentes, tá joia? Então, aqui tá a receita, ó, de forma ilustrada, né? Então, a Pró colocou, ó, uma, duas, ó, duas xícaras de arroz. Lembrando que é o arroz cozido, tá bom? Ó, arroz cozido. O queijo ralado, ó, não é a xícara toda, inteira, é a meia xícara. Como a Pró não tinha aqui como ilustrar pra vocês a metade da xícara, a Pró colocou aqui a xícara ao meio, né, partida com o queijo ralado, né? E aí, lembrando que você pode colocar outro tipo de queijo, né? Pode ser um queijo de outro sapo, pode ser um queijo que você mais gosta, né? Tem gente que tem queijos variados. Então, você pode rechear o seu bolinho também com requeijão. Então, vejam aí com a mamãe, tenho certeza que a mamãe de vocês e o papai vai dar ótimas dicas aí de como rechear esse bolinho. Meia xícara também de leite, né? Então, não é a xícara inteira, é a metade da xícara de leite. Duas colheres de cheiro verde. Aqui é um outro ingrediente, ó, que vocês podem fazer, né? Se a família gostar de outros temperos, né? Tem aí temperos secos que são gostosos. Pode botar cominho, né? Se a família gostar, pode botar aí, né? Além do cheiro verde, que vai ficar bem saboroso. Também, ó, uma colher de farinha de... De fermento, perdão, ó, uma colher de fermento. Uma colher... Meia xícara de farinha de maisena. Essa aqui é de maisena. A Pró colocou aí e não mostrou, não foi? Então, essa aqui é de cheiro verde. Uma colher de fermento. E meia xícara de amido de milho. Aqui agora, meia xícara, ó, de farinha de trigo. Três ovos, ó, inteiros, né? E aí tem receita que não leva os ovos inteiros. Tem que ficar atento, né? Essa receita leva os três ovos inteiros, tá bom? E o óleo pra fritar. Lembrando da dica que a Pró deu de ficar observando a quantidade que vocês vão utilizar. Necessária pra utilizar pra fritar. Tá bom? E esse passo, quem tem que fazer são os adultos, tá joia? E aí é o outro elemento da receita, ó, o modo de preparo, né? Então, como é que a gente vai fazer esse bolinho, tá? Já, já. Em um recipiente, misture todos os ingredientes até criar uma massa firme e encorpada, né? Então, o recipiente é o quê, Praiane? É uma vasilha, né? Um potinho aí que você tem em casa, uma vasilha. Então, mistura o arroz, o queijo, a farinha de trigo, a maizena, né? Os temperos, aí mistura tudo, vai misturando até ficar uma massa firme e encorpada, né? Bem assim, ó, você com sua massinha de modelar. E aí você vai modelar, né? Vai moldar os bolinhos, né? Então, vai fazer o formato que você quiser. Pode ser redondinho, pode ser mais compridinho. Então, vai usando a sua criatividade aí. E a forma como sua massa vai possibilitar de fazer, tá certo? Depois que todos estiverem prontos, né? Os bolinhos, vai fritar no óleo quente, tá bom? E aí, esse passo aqui é importante, que é a mamãe, um adulto que vai ter que fazer. E até, né? Até que ponto, Praiane? Vai fritar lá, até ficar aqui de que cor? Até ficar dourado, tá bom? Já com a capinha douradinha, tá legal. E aí você coloca, escorre, né? Sobre o papel absorvente, papel toalha, pra tirar a gordura que tenha ficado lá. O excesso de gordura, certo? Então, é isso, gente. Agora, a gente vai pôr a mão na massa. E nós vamos fazer a nossa receita de bolinho de arroz. Quem aí, né? Gosta de bolinho de arroz? E aí, olha só que legal. Se sua família tiver uma outra receita de bolinho de arroz, vocês podem aí fazer a receita da família de vocês. Vocês podem ver, ah não, essa daqui tá melhor, dá pronta mais fácil. Então, já é uma oportunidade. E se sua família tiver um caderno de receita antigo, acrescenta essa receita, caso ele não tenha, né? Se sua família não tem um caderno de receita, que tal você ajudar a criar um caderno de receitas, né? Com todas as receitas aí que a gente já viu aqui em nossas aulas, com outras mais que virão. Vai ficar bem legal e vai ficar pra história aí da sua família, tá bom? Então, a gente vai fazer agora a nossa aula prática. Vamos lá? Vamos agora, né? Pra parte prática da nossa receita, né? Então, a Pró prendeu aqui o cabelo pra gente poder fazer a receita com bastante higiene, tá bom? Então, separa aí aqueles materiais. E a Pró queria fazer uma alerta pra vocês, né? A gente já conversou lá, quando nós analisamos a receita, de que é possível fazer adaptações, adequações à receita. Então, a gente pode ou substituir os ingredientes, né? Acrescentar outros, ou também a gente pode tirar alguns ingredientes que não vão afetar a estrutura da receita, né? Então, na receita que a Pró mostrou pra vocês no slide, tinha a presença do leite. Então, se na sua família tiver alguém que não possa ingerir leite, você pode tirar, que ele não vai alterar o sabor da sua receita, ele serve mais pra dar uma liga no seu bolinho de arroz. Você também pode substituir o queijo ralado, procurar um outro tipo de queijo que você, que sua família tenha em casa, né? A gente também vai alterar aqui um pouquinho a quantidade de farinha de trigo, né? Na receita que a Pró socializou com vocês, tinha, pedia três xícaras de farinha de trigo, né? Só que quando a gente vai fazendo, à medida que a gente vai fazendo o bolinho de arroz, a gente vai percebendo que não precisa de tanta farinha assim, né? E aí vocês vão ver também na casa de vocês, que às vezes pega um pouco mais de farinha, às vezes pega um pouco menos, né? E aí vocês têm que ir percebendo a receita, né? E acrescentando os ingredientes à medida que for fazendo a sua receita, tá bom? Então é isso. E como a Pró falou, vocês podem trocar os temperos, acrescentar, né? Tem família que gosta de comida apimentada, então pode colocar a pimenta calabresa, pode botar orégano, como a Pró falou, pode colocar o cominho, né? Além do tempero, do cheiro verde, né? Como consta na receita, tá joia? Então vamos agora para colocar a mão na massa. Vamos lá. Então a Pró, né? Tá aqui com um recipiente, uma vasilha, em que a gente vai colocar os nossos ingredientes, tá bom? Então a Pró tá aqui, ó, com o arroz. E a gente vai medir essa quantidade de arroz. Arroz cozido, tá bom? Então aqui é aquele arroz que às vezes sobra do almoço, né? Então você já tem a sua opção de lanche. Um lanchinho da tarde. Então aqui a gente vai medir o arroz. A receita pede duas xícaras de arroz. Lembram desse medidor que a gente já usou aqui em nossas aulas? Esse medidor aqui, ele equivale, né? A medida dele é igual a uma xícara, tá certo? Essa medida aqui é igual a essa. Não parece, né? Mas tudo que cabe aqui dentro desse azul, cabe nessa xícara, tá joia? Minha xícara, ó, super professora. Então vamos fazer nossa medição aqui de arroz, tá bom? A Pró vai colocar aqui dentro. Para medir a quantidade de arroz. Então duas xícaras de arroz cozido. Caiu um pouquinho aqui dentro. E agora a gente vai medir, né? Ficou aqui saindo um pouquinho. A Pró vai medir ali na xícara, tá certo? Olha só. A gente vai ver. Será que cabe a mesma coisa mesmo? Vamos ver. Vou colocar aqui dentro da xícara, viu? Vou deixar assim, para vocês verem aqui. A gente tá... Deixa eu ver se eu consigo. Consigo, será? Tá falando fazer meleira. Vou mostrar para vocês como é aqui. Ou melhor. Olha só, gente. A mesma medida. O que cabe aqui nesse azul, cabe aqui nessa xícara, tá bom? Então na sua casa você já sabe. Beleza? Então vou colocar aqui. Mais uma xícara, hein? Vou medir aqui direto na xícara aqui, ó. Deixar o medidor aqui de lado. Porque provavelmente na casa de vocês, vocês têm essa xícara, né? Xícaras parecidas com essas. Sobrou esse restinho aqui, a Pró vai colocar aqui dentro. Não vai alterar a quantidade não, tá certo? Pronto. Ó, vou despejar aqui na bacia. Isso aqui que sobrou, a Pró vai retirar, né? Limpar a mesa. Prontinho. Agora a gente vai acrescentar o... Ovo? O ovo. Aqui a gente tem, ó, na receita. A receita pede três ovos, tá bom? Então a Pró vai colocar aqui os ovos. Deixa eu tirar daqui pra não fazer meleiro. Pronto. Antes de você quebrar o ovo, não quebra o ovo direto na bacia não, hein? Porque o ovo pode estar estragado, né? Então você quebra antes do lado de fora. Olha só. E coloca o ovo inteiro, tá bom? Ó, só vou despejar aqui no arroz. Vou abrir mais um pouquinho. Prontinho, tá certo? Vou pegar os outros ovos. E a gente vai colocando os três ovos, tá certo? Vamos colocar agora o queijo ralado. Aí você pode colocar de acordo com a sua preferência. Se você gostar com mais queijo, você coloca com mais queijo. Deixa eu só para eu abrir aqui mais um pouquinho a embalagem. Prontinho. E aí você coloca a quantidade que a sua família deseja do queijo, tá certo? Despeja. E a gente vai acrescentar também três colheres, né? De farinha de trigo. A Pró vai colocar aqui um pouquinho, ó, no medidor. Porque a colher já está suja, para não sujar a farinha, tá certo? Uma colher. Duas. Uma colher de... Três colheres de sopa, tá? Ó. Sobrar aqui um pouquinho, vou despejar também. Porque tem colheres, né? Tem colher maior, menor, essa é a de sopa, tá bom? E a gente vai agora mexer. A prova vai misturar primeiro com a colher. Falta um ingrediente ainda, hein? Falta o sal. Que aí você vai colocar também sal a gosto. Se tiver alguém da família que não pode comer muito sal, aí vocês coloquem um pouquinho só. Pró vai colocar uma pitadinha de sal, porque o arroz já está temperado com sal. Pró já cozinhou com sal, certo? E aqui o cheiro verde. Como a Pró falou com vocês, pode ser esse tipo de tempero, pode ser outro. Orégano, aí vocês coloquem aí. Manjericão também é gostoso. Uma colher, tá? Uma colher dessa. A Pró colocou direto, não foi? Ó. Que a Pró gosta de bastante. Coentro. Pronto. A Pró vai sair um pouquinho da tela, porque eu vou lavar minhas mãos, porque eu peguei na mesa. Já, já eu volto. Então, vamos lá. A gente vai amassar agora e fazer modelar os bolinhos. Aí, essa etapa você pode fazer aí, tá bom? Ajudar a sua família. E aí, vai, ó. Vou botar, ó, como tá molinho. A gente vai acrescentar mais um pouquinho de farinha. Coloca aqui, produção, por favor, mais um pouquinho de farinha. Lembra que a Pró falou com vocês que a gente vai sentindo, né? Às vezes, quando o dia tá mais úmido. Isso, deixa eu ver se agora já tá bom. Deixa eu mexer mais um pouquinho com a colher, que fica melhor. Então, nós vamos modelando os bolinhos. E você vai guardando, né? Em um recipiente. Vai modelando, ó. Aí, você pode fazer bolinha. Você pode fazer assim, ó. Mais compridinho, né? Um rolinho. Ó. Vai colocando aí no recipiente. Outro rolinho. E mais um. E aí, você vai modelando. Conforme a sua preferência. Depois que todos os bolinhos, ó, estiverem prontos. Você vai levar para fritar. Tá, lembrando que quem vai fazer esse processo não é você, né? Sua família. Os adultos é que devem fazer esse processo, né? Então, vocês aquecem o óleo. Coloca o óleo numa frigideira. Aquece. Quando o óleo já estiver bem aquecido. Aí, pede a mamãe ou o papai para ir colocando, né? Com bastante cuidado. Os bolinhos dentro, né? Da frigideira. Até que estejam bem douradinhos. Certo? Até ficar bem douradinho. Você tira, coloca em cima de uma bandeja, né? Com papel toalha. Para ele sugar o excesso de óleo que sobrou. Tá certo? A prova vai mostrar como vai ficar esses bolinhos. Já, já. Aguardem aí que eu vou fritar e já volto. Então, depois, né? Da gente modelar os bolinhos de arroz. Lembrando que não vão ficar todos perfeitos, né? O que a prova vai mostrar aqui, a gente... Depois aqui a gente fez uma edição, mas a prova continuou modelando aqui os bolinhos, né? Mas aí vocês vão ver que vão ter tamanhos variados, vão ter formatos variados, né? Vocês usem a criatividade de vocês. E aí deixa esfriar um pouquinho. Pode colocar num prato com papel toalha, né? Para retirar um pouco do óleo da fritura. E aí você pode saborear com a sua família. Olha só que delícia que ficou. Esses bolinhos de arroz. Vou mostrar para vocês aqui como é que fica por dentro, tá? Vou pegar esse aqui que tá bem... Olha só. Quem aí quer um pouquinho de bolinho de arroz? Eu quero. E você? Vou provar, hein? Hum! Tá delícia. Faz aí. Experimenta. E comenta o que você achou dessa receita. Tá joia? Um beijo. E até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Obrigado.